Fala, Matheusinho, tudo bem, cara? Vamos pra mais uma análise aqui do teu jogo. O jogo de todo mundo não teve tantas participações, mas as que tiveram foram fundamentais, né? Então vamos lá. Cara, é o seguinte, ó. Tô jogando aqui na posição de 11, tem algumas coisas semelhantes aqui que eu preciso te passar. Que eu passei também pro de Lima. Meu lance aqui foi um lance legal teu, tá? Um lance onde você atrai o adversário conduzindo a bola e depois quebra o quadril puxando a bola pro lado contrário. Beleza? Por que esse lance aqui deu certo? Esse lance aqui deu certo porque no momento que você faz esse tipo de jogada, você direciona a bola pro pé. Pro pé onde o adversário tá com ele enganchado no chão, ó. Olha lá. Fazer bem devagar o lance. Ó. Ô, cara. Tem que voltar de novo. Vamos lá. Pegue esse lateral. Um lance que foi falta, né, mas segue o jogo. E aí na sequência, você conduz a bola. E aí o que acontece? Na hora que ele tenta te dar o... Que ele arma pra dar o bote, né, esse jogador aqui tenta armar pra dar o bote, esse pé dele, ele tá no chão, ó. E aí é justamente por isso que dá certo o teu drible. Porque você corta pro lado onde ele tá com o pé enganchado. Olha lá de novo. Ó. Ó, viu? Então, no momento que ele tenta ajeitar o corpo. Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui. Tá difícil aqui de conseguir parar o lance. Vamos ter que ir outro lance já, né? Já, já muito depois. Pronto. Achei o lance aqui, ó. Então, nesse momento aqui, ó. Percebe uma coisa aqui. O pé direito dele é o pé que tá preso ao chão, né? E o pé esquerdo é o pé que tá elevado. Então, sempre tenta perceber, né, no adversário, essa situação. O pé onde ele estiver, onde ele estiver mais preso ao chão, é pra lá que você vai dar o bote. Que aí não vai conseguir reagir, ó. Na sequência, uma outra boa escolha, tá bom? Uma outra boa escolha que foi achar o 9 que já tava balançada pro lado da bola. Outra boa escolha. E aí, o que é isso? Tem uma perfeita escolha que é a bola no lado contrário. O 5, o 8 e o 5D já estavam batidos, né? O 10 e o 7 já também estavam batidos, ó. E ó, de lado contrário, né? Praticamente exposto, mas infelizmente o Davidson chegou atrasado, ou talvez o passo do Keyneson foi muito pra frente. Mas perfeito, perfeito, foi o lance, foi o lance muito legal, tá? Bom, quanto à função do 11, na função de 11 e 7, é muito importante que vocês percebam esse lado contrário, se não tivesse o dribbler, olha, já tava o Davidson sozinho. Então, seria uma opção de passo também. Uma coisa que eu passei por de Lima, é que sempre é interessante existir essa conexão entre o 11, entre o 11 e o 7. Então, o que eu quero dizer com isso é que pelo menos aqui, e Matheus, existirão três linhas de passe, três linhas de passe. Vai existir linhas de passe uma virada de jogo, deixa eu apagar aqui, que tem que ser mais... Então, uma virada de jogo, um passe no Queerson, mas aqui tem uma observação que eu vou já te falar, e um passe também no espaço para o Dash. Três situações importantes que tu perceber aqui, Matheusinho, cara, esse passe da virada aqui, sempre ela vai estar ocorrendo. Sabe por quê? Porque o 11 dos caras não baixam, ele não vira zagueiro. A maioria dos times que a gente está enfrentando, eles não fazem isso aqui. Talvez um Ceará, um Grêmio Foot Center, talvez eles tenham essa preocupação. Mas, os outros times podem até ter, mais uma vez essa mudança dos treinadores, entendeu? Segunda opção de passe no Dash. Procura, pede para esse Dash se projetar por dentro da marcação para ele receber de frente. Porque se ele recebe a bola aqui de frente, ele tem o Queers, ele tem o 9 afundando e tem o 7 também entrando do outro lado. Tá? E finalmente, esse passe também interessa. Porém, tem uma situação. Esse passe dele interessa somente, somente se a marcação aqui estiver atrasada. Porque ele pode entrar pisando na bola e já direcionar para a área. Do contrário, esse passe aqui, o máximo que vai acontecer é um passe e geralmente tu vem marcado aqui. Ou então, quando é que esse passe interessa aqui, Jesse, se o 9 pegar o tempo que o 9 ainda está entrando. porque da frente que ele está entrando aqui e você faz o passe, ele já pode chegar batendo. Entendeu? Ele já pode chegar batendo. Aí sim, em uma outra situação. Beleza? Então, lembra, a tua posição de 9, a tua posição de 11, ela tem como objetivo ela dar amplitude e manter a posse de bola. Esse é o teu objetivo aqui nessa função. que ele está nessa posição. Agora, qual é a tua função? É dar sequência ao jogo através dessas três situações aqui. Entendeu? Uma correção que é interessante você fazer. Uma situação que é interessante você estar atento, Matheus. é o seguinte, parece uma situação meio sem relevância, mas não é, tá bom? Na verdade, é uma situação onde em alto nível o adversário te explora você. Olha só. Aqui estava o Kauan, você e Vinícius, né? Então, a gente devia estar com o 3 lá atrás. O Kauan resolve fazer a primeira pressão e o cara tenta correr para cima de você aqui. Ele consegue sair da pressão do Kauan, o Kauan já está atrasado. E aqui, o que eu quero de você é que você não vire o corpo nesse tipo de pressão. Cara, dificilmente tu vai tomar uma bolada na frente aqui sem tentar lançar. Ou vira o rosto, mas não vira a cara. Porque da frente que você vira aqui para o lado contrário, você vira para cá, ele consegue quebrar o pé e andar aqui. No sub-11 eu já vejo só correr em time de alto nível imaginando o sub-13. E se for para virar o pé, vira para o lado de dentro, vira em direção para o corredor central. Porque se ele quebrar o pé, tu já está olhando ele fazer isso e já dá sequência em caçar ele. Ou se ele fizer o passe, tu já está com o corpo virado para lá para fechar o meio. Entendeu? Mas essa virada aqui não faço. É uma correção muito importante que tu precisa fazer no teu jogo. Beleza? E quanto ao gol, por que que o gol saiu? Por que que o nosso gol saiu? então por que que o gol saiu aqui Matheus? Vamos tentar entender. O Davidson vai achar o passe lá no Vinícius, né? O Vinícius sustenta e nesse momento você já está fechando aqui. Detalhe, o que acontece? o que a gente pede sempre que a gente está atacando por um dos corredores? Isso já perto da fase de conclusão, da fase de finalização. É que o beirado ao contrário ele fecha o segundo palco. E aí o que ocorre aqui? É justamente o que ocorre porque no momento que o Vinícius recebe e vira para bater, você não para de correr. E por você não parar de correr, você está em aceleração. E quando está em aceleração para aumentar a velocidade é mais rápido do que estar parado. Entendeu? Então por isso que você consegue pegar o rebote e fazer o gol. Então isso aqui é muito de treino. Isso aqui a gente sempre está falando no treinamento para vocês fechar o segundo palco, fechar o segundo palco, conferir o segundo palco, conferir o segundo palco. E essa foi uma consequência do nosso treino. A consequência do conceito. Entendeu? E conta também a parte da atitude, da atitude de não desistir do lance, de perceber todo o lance e antecipar as ações. Beleza, meu irmão? Então parabéns pelo gol, parabéns pela maneira como foi feito e vamos treinar por baixo. Beleza? Um grande abraço.